Fala galera da Loucas, começando mais um vídeo aqui e é o seguinte Já deixa aquele paraxolite, já se inscreve no canal que vocês vão ver a Jetta com a lata mais cromada do Brasil O carro mudou até de cor, o carro clareou, vocês não acreditam como o carro ficou não Nós aplicamos umas paradas sinistras nela aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Provavelmente esse é um dos últimos vídeos desse carro e eu vou falar uma informação importante aqui Sobre algumas coisas desse carro aqui, beleza? Então já deixa aquele paraxolite, bora pro vídeo, valeu! Isso aí, lata cromada que vocês querem? É claro! Lata cromada que vocês vão ter, olha essa lata meu irmão O Ralph mais uma vez, depois de 300 carros que eu já fiz com ele, conseguiu me surpreender, olha isso Que isso velho Olha isso aqui galera O carro já tá até com umas poeirinhas aqui, olha isso Que isso velho Mais uma vez, mais um projeto concluído Esse carro aqui eu fiz como se fosse pra mim, sabe? Porque eu não tô concorrendo, porque eu não posso, né? Mas a Graziele tá, né? Aí tipo assim, se ela ganha o carro, é o carro automático, aí o Vectra, você já viu, né? Aí você vai ter que vender o Vectra por 20 mil agora Não, aí a gente faz o projeto no Vectra, você faz do jeito que eu quero Entendi, entendi Meu irmão, que lata, hein? Que cor Que flake, que verniz Azul é foda Azul, eu vou falar pra você, é uma das cores Azul, vinho O tom do flake, a cor, é tudo maravilhoso Esse carro aqui, eu fiz questão de, quando você fala assim, nós vamos fazer ela E ela vai ser azul Aí na hora já veio na cabeça a RSQ3 O vetrificador que nós usamos, que nela estralou, eu lembro dela até hoje lá no BGT Na hora que bateu o solzinho, que deu a chuvinha assim, aí nós secamos Ela veio o sol, ela começou a brilhar, eu falei, nossa E eu queria aquilo lá, nesse carro aqui Nós fizemos a mesma etapa, usamos o mesmo produto Mesmo vetrificador, nós usamos nela E o resultado É esse aí, filho Cromou Cromada, lata cromada Abre a porta aqui, por favor, Rolf Galera, olha isso Aqui, olha isso, velho Olha isso, meu irmão Você é doido, filho Olha aí Parece que é um espelho, galera Alô, Rolf, eu tô achando que você tá dando mais moral pra esse carro aqui Do que os meus carros, velho É porque a RSQ3 não poderia ser minha Mas a Jetta pode, sou Eu acho que tá todo mundo que tá mexendo, sou Os caras tá fazendo Meus carros não ficam assim, não, filho Olha isso, você é doido Que isso, velho Então você que tá ganhando esse carro aqui, ó Que você vai ter a possibilidade de ganhar esse carro de graça Sem gastar um real Saiba que todos esses parceiros meus aí, ó Tão fazendo melhor do que o meu carro Ó, essas rodas também você vitrificou, não vitrificou? Vitrificamos, roda Olha aí Pacote completo, só Vitrificou roda Limpa motor Vinizamos motor Por baixo A Panamera mesmo Nós vamos limpar ela por baixo Não aplicou Viniz Vou mostrar pra galera aqui O toque Que você fez ele especial no escapamento Pra quem for pegar Vamos mostrar? Escapo cromado, só Escape cromado, filho Isso aí vai virar moda no Brasil, hein Escape cromado Não é só lata, não Galera, se liga o que esse Ralf fez Olha isso aí, galera Escape Cromado, filho Olha Cê é louco Escapamentozinho ali ficou malado, hein Gostou, né? Ficou top, filho Ficou top Não dá nem vontade de andar no carro pra te falar a verdade, né? Ô, maluco Explica pro pessoal qual que é a importância de Vitrificar as rodas do carro e as pinças do carro Porque muita gente me mandou isso Da outra vez, né? Que a gente vitrificou até os amortecedores da Da RS, né? O amortecedor não tem tanto sentido assim Mas as rodas e as pinças É um jeito mais fácil pro pessoal entender É a pior parte pra lavar o carro na hora que você tá indo dar o trato É... Você chega na sua casa, a roda tá sujona Você tem que ficar esfregando Ainda mais se for uma BBS, coisa do tipo É muito ruim de limpar Se você vitrifica, é só bater água que tá limpo Facilita demais a vida Sem contar o brilho, né? Que ela fica com brilho, com a repelência Se você bate água, tá limpo Você vitrificou também Vitrificou... Eu não sei se é assim que fala, né? Sim Os plásticos por dentro do carro? Por dentro do carro fizemos também Pra quê? Deixar o carro no sol, no tempo Pode ficar tranquilo Tem proteção UV e UVA O interior do carro tá protegido A pintura do carro tá protegida As rodas do carro estão protegidas O carro inteiro tá até protegido Fez full pacote zica sinistra Você fez também o... O motor, né? O motor também Ó, o capo ficou cromado, hein? Bonitão, hein? É uma mecânica bem delicada, né? Pra fazer limpeza Então a gente isola tudo Que a gente não quer Que tenha contato com a água Depois a gente faz a lavagem do motor Depois condiciona todas as partes plásticas Pra ficar com esse aspecto de zero Como se estivesse aí da fábrica, galera Olha isso Legal demais, viu? Olha isso Olha Muito, muito top Esse carro falava Que carro Galera, seguinte Eu falei com vocês Que a gente ia tirar o estufinho do teto E ia pintar também Esse bagageiro aqui Mas eu de verdade Estou querendo deixar isso Pra quem ganhar o carro Por quê? Pra pessoa também ter o prazer De poder fazer alguma coisa no carro Porque se o cara pegar o carro Esse carro, galera De verdade Não tem nada Pra fazer mais Tem um ovinho aqui na porta Que a gente vai tirar ele Antes também de Entregar com a pessoa Se tiver possibilidade de tirar Sem afetar ali Alguma coisa do carro E não tem mais nada Pra fazer no carro O carro não tem mais nada Claro, né? Tem coisas, na verdade Mas estou falando coisas Mais em conta Por exemplo Dá pra você, por exemplo Colocar o farol E o farol Aquele com projetor E o para-choque do Golf R-Line Ou o para-choque do GTI europeu Mas aí já é modificação De 10 mil reais Que eu estou falando Mas eu estou falando assim Coisinhas, né? Simples que o dono pode pegar Fazer até na casa dele mesmo Então realmente Estou pensando em deixar aí O insufil no teto Porque nós não vamos ter tempo hábil Pra achar a cortina Fazer a cortininha por dentro E o bagageiro pintar de prata Porque eu acho que vai ficar bem legal A gente ia fazer Isso é coisa até simples de fazer Temos quem faça Mas a gente queria realmente deixar Aí pro dono Ter também É um tesãozinho Uma outra coisa que a galera me perguntou Sobre o apoio de braço Que tinha dado uma descascada E é o seguinte O apoio de braço, galera É a parte que mais difícil pegar A tinta ali E aí eu tinha falado Com o Alan da Talent Pra dar uma mão Aonde ele sabia Que poderia dar algum problema Como esse carro ia passar Por um monte de lugar Antes da gente entregar pro dono Eu falei Alan, por minha conta Aonde você sabe Que pode dar mais problema De descascar alguma coisa assim Dá uma mão só Não precisa fazer o full top Porque eu vou mandar o carro Pra ir de novo Antes de entregar O carro pro dono Pra quê? Pra pegar Na hora que vai desmontar Por exemplo Pra passar a mangueira A suspensão a ar Dar uns piquezinhos Por causa de chave de fenda Não tem como, galera Isso é inevitável Então o que nós fizemos? Fomos no Alan Falei com ele Que as partes Que ele sabia Onde que a gente Provavelmente teria Que dar mais alguma coisa Ele deu só uma mãozinha A gente fez tudo no carro Eu voltei com o carro Com o Alan Ele retocou Ficou tudo zero Agora deu as duas Três mãos lá De tinta De verniz Não sei E o carro Vem pro Ralf Porque o Ralf É a última etapa Do carro mesmo Então muita gente Perguntou se a durabilidade Ele dá garantia De um ano Então um ou dois anos Não sei Tem que ver com ele Então se der algum BO É só levar nele lá Até então Não deu nada Devido A resistência Dos materiais Só No encosto ali Do braço ali Que tinha dado Porque eu tinha Também feito uma Um dia eu tava Com uma blusa mais grossa Acabei forçando lá E acabou Dando um descascadinho Que já foi arrumado também Então eu confiei muito No trabalho do Alan Os plásticos Banco Tudo Eu tô usando Realmente usando Ah vou entrar no carro Com dózinha Não Entra no carro normal Sai do carro normal Porque eu acho Que é assim que tem que ser E não deu absolutamente Nada Olha aí Tudo zerado Tudo zerado Tétão preto Bonito demais Ralf Quem ganhar esse carro Que tipo de cuidado Que tem que ter aí Da manutenção O que tem que fazer Nos próximos meses Vamos dizer assim Obrigatório É obrigatório Lavar o carro Somente com shampoo Neutro Automotivo Ah O teu detergente Aqui em casa Aquilo é neutro Esquece É shampoo Neutro Para carro Para carro mesmo Lavou Secou Mais nada Só Secar com pano Específico também Para não arranhar o carro Com certeza Se tiver um sopradorzinho Melhor Agora se não A toalha coreana Que é excelente Faz a secagem do carro Mais nada Não inventar a moda Qual o vitrificador Que foi feito Que é 9H? Isso Ele é 9H Ele é cósmico Foi o mesmo Que nós utilizamos Na aula Então o carro Está vitrificado Vitrificado Então está protegido Protegido Aí sim Olha o selo Aí sim Carvalho DT E também tem o selinho Do vitrificador Que a gente vai colocar Ele em algum outro lugar Aqui Então é o seguinte Galera Mais um projeto Finalizado aqui Pelas mãos Do Ralf Carvalho DT Vocês sabem Que para mim É referência No Brasil E Ter a oportunidade De uma pessoa Ganhar esse carro Sem gastar Nenhum real Com todos os parceiros Que a gente mostrou Para vocês Que a gente Angariou nesse projeto E a lata Entregar o carro Com a lata cromada Dessa aqui Esse carro aqui Vai ser famoso No Brasil inteiro Qualquer evento Que você for Qualquer lugar Que você andar Na rua Todo mundo Vai reconhecer o carro E olha a lata Do carro Isso é louco Olha o interior Do carro É o seguinte Muita gente me fala E eu realmente Tenho essa percepção De que depois Que Isso já tem uns Dois anos Que eu mostro No canal Dois, três anos De que eu comecei A mostrar que A lata do carro É uma das mais importantes De todo o seu projeto Eu recebo esse feedback De DTs mesmo Do Brasil inteiro Inclusive A gente estava Até lá no Rabone Esses dias Que vocês viram o vídeo E ele falou Nigo Você está revolucionando A parada Porque A lata do carro No trato No trato Para mim É uma das coisas Mais importantes Porque a lata É a maior parte Do carro É o que Quando você chega As pessoas mais enxergam Então você precisa Estar com o paralaminho No lugar certinho Precisa estar com a lata Cromada Precisa estar em dia Então eu fico muito feliz De estar fazendo alguma coisa Para evoluir Essa cena nossa E fico muito feliz Aí também Dos profissionais Estarem com a gente E o Ralf Não é preciso falar O Ralf é o cara Para mim Realmente é referência E fico muito agradecido Por ele ter entrado No projeto Com a gente também Por ele estar disponível Para fazer esse carro Agora ele falou Fez esse carro Como se fosse Para ele mesmo Inclusive Eu estou achando Que esse cara Está puxando sardinha Para vocês Do meu carro Olha a lata Vamos ver Agora você vai fazer A vitrificação Da Panamira Do plotter Pois é Mas vamos dar um jeito Então é isso aí Valeu Mais uma vez Tamo junto Tamo junto Demais Valeu Vocês aí que estão assistindo Esse carro pode ser seu Está aqui embaixo No link da descrição De graça Não tem nada de Ah tem que pagar Não sei o que não De graça Só concorrer lá Comentar bastante Seguir lá As pessoas Precisa seguir E é isso aí Tamo junto Demais Getona Vou mostrar para vocês Mais um vídeo dela Eu acho Antes do sorteio Vai ter uma live Na low cast Para o sorteio Vocês vão ver também E é o seguinte Provavelmente Terça-feira agora Vou colocar aqui No vídeo A gente vai levar Esse carro Para lavar o carro A primeira lavagem dela Depois do trato Do Hulk Não sei se vai ser aqui Vamos ver onde vai ser E aí eu quero fazer Uma live também Para vocês Então fica de olho Aqui no YouTube Essa live vai ser no YouTube A gente lavando ela A primeira lavagem Depois do trato na lata Beleza Tamo junto demais Segue lá no Instagram Segue em todos os lugares Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau